Oi, amores! Sextou por aqui, sexta-feira. E, gente, vocês acreditam que completamos cinco anos aqui no canal e que eu tava tão envolvida, na verdade, todos nós envolvidos com esse negócio de quarentena, de nos proteger, que eu esqueci completamente de comemorar? Ah, geralmente eu não saio de casa pra comemorar, não vamos alugar algum, sempre faço algum churrasco, um bolinho, alguma coisa pra comemorar em casa. E foi dia 29 de abril e já estamos final de maio, gente. Preciso fazer alguma coisa. Ah, então, tive uma ideia. Tô aqui no estúdio agora, tive uma folguinha, um intervalinho entre uma cliente e uma outra. O mercado é aqui pertinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no supermercado agora, vou comprar algumas coisas pra fazer um fundi de chocolate em casa, porque eu prometi também pra Sofia outro dia. Uma hora a mamãe faz, uma hora a mamãe faz, né? Eu tô sempre correndo e não faço. Então, vou aproveitar pra fazer esse fundi, mostrar pra vocês como que eu faço, que é muito simples, muito prático de fazer. E aproveitar pra comemorar os nossos cinco anos de canal. Muito obrigada a você que tá aqui desde o inicinho. E bora lá pra mais um vídeo. Vem comigo! Prontinho! Já cheguei em casa. Oi! E aí, vamos só comer comida saudável hoje. Só que não. Saudável, gente. Um arroz bem saudável. Que arroz, creme de leite. Ganhamos um pão caseiro da dona Cíntia. Vamos fazer um hambúrguer, né? Com este pão caseiro que tá com uma cara deliciosa. Então, eu comprei hambúrguer, alface americana, tomate, ketchup. E pro nosso fundi, a Sofia até já abriu aqui, ó, marshmallow, bananinhas, bergamota, maçã. Não tinha muitas frutas lá. Ah, morango. Morango. E o que mais, filha? Chocolate, é o leite. Hum, e creme de leite. É, primeiro, o que que eu vou fazer primeiro? O fundi. Não. Primeiro eu vou fazer o hambúrguer. Mamãe! Olha que fofura! Essa parte vai também ser de morango, o marshmallow e a quim. Queijo? Hum, não, não. A mãe tira melhor. Pronto os nossos sanduíches. Quer dizer, hambúrguer. Acho que tá bom. Ah, comemos aqui o nosso hambúrguer. Agora, vamos fazer o nosso molho de chocolate para o fundi. Fundi. Sofia abre o chocolate pra nós e vai colocando os pedacinhos aqui na panela. De leite, velho. Uh! Aham. E vamos levar no fogo baixo. Aham. E vamos levar no fogo baixo. Eita! Bom dia, gente. Dia seguinte por aqui. Tô tomando um chimarrão. O Pablo saiu pra comprar uma carne pra gente fazer um almoço. E mais tarde eu vou fazer um bolo, né? Porque ontem eu fiz muito molho pro fundi e sobrou. E na verdade é chocolate puro, né? Eu coloquei duas barras de chocolate, uma caixa de creme de leite. Então eu acho que vai ficar uma cobertura perfeita pra um bolo. Aí eu mostro pra vocês este bolo. E vou seguir gravando o nosso dia de hoje pra vocês. Aí, garota. Muito bem. Dói o dedo. E aí, deixa eu ver se ela aqui do bolo. Vamos lá. Tá bom? Bom dia, amores! Dia seguinte por aqui, tomando café, estudando já, muita coisa da faculdade pra estudar. Só vim pra finalizar mesmo o nosso vlog e muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias com a gente, comendo muito. Eu espero não ter deixado vocês com muita água na boca. Eu esqueci de finalizar ontem o vlog, porque ontem era domingo, bem, sabe, dia da família. A gente fica a tarde toda assistindo filme. Enfim, gente, muito gostoso, comendo, assistindo filme, juntinho, fogo na lareira, tudo de bom. Assim, ó, não preciso de mais nada nessa vida. Eu amo estar na minha casa, amo estar com a minha família. E eu não poderia deixar passar em branco, né, gente, esses cinco anos. É que realmente, assim, ó, muita coisa, muita coisa acontecendo, mesmo na quarentena. Eu estou fazendo faculdade, eu estou estudando muito, eu estou trabalhando praticamente sozinha. Então, assim, é muita coisa, mas esse vlog não é pra reclamar da vida, não, tá? É pra se alegrar, é pra agradecer vocês por estarem aqui junto comigo cinco anos. Gente, estamos completando 40 mil inscritos aqui no canal e eu estou muito feliz. Então, muito obrigada por estar aqui. Um beijo, até o próximo vlog. Tchau, tchau. Tchau.